Boa noite, José Roberto Bertrami, Jorge Pescar, Haroldo Jobim, obrigada pela presença de todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Michael, obrigada a todos. Tamara, cadê a partitura da música? A partitura tá aqui. Então dá pra ele ali. Engarilho? É. Pinga, eu preciso de pedir um favor. Gostaria que você desse um depoimento do show de semana passada pra Bertrami. É, que eu ia descer pra pegar teu depoimento e cê fugiu, Pinga. É, eu não acredito, eu fui atrás de você, porque ainda tinha um prossiga aqui. Não achei você que cê já tinha descer. Temos aqui com champanhe, com tudo aqui, esperando você. Doze sobremesas, não é verdade? Foi. Doze sobremesas aqui. Tortas e mousse. Mas gostaria de um depoimento aqui, por favor, porque... O Pinga elogiou, pelo menos sábado passado ele elogiou o show. Pode ter mudado de ideia. Não, olha, foi... Já pode falar. Pode, pode filmar tudo. A Soraya também achou. Acho que, se não o melhor, entre os dois ou três melhores shows, eu digo assim. Porque o repertório, a interpretação, o Bertrami, os músicos, o Pescara, o Jubin, todo mundo, olha, estava muito bonito. O som estava bom, o ambiente, tinha uma atmosfera especial, não é? Estava muito bonito, você estava muito bem, muito bem. E o lugar, e o Marcelo também deu aquela canja maravilhosa? Não, acho que o Marcelo foi sensacional, porque deu um outro clima e tal. E o Solos no Bertrami? E o Solos? É, o Bertrami é um fenômeno. É de outro mundo ele, né? É um fenômeno. Você sabe que eu conheci o Bertrami, um dia que ele chegou aqui no Rio de Janeiro, não lembro mais disso, na casa do Caram. É? Levaram você na casa do Caram. Na casa do Caram. Eu não sei quem foi, eu estava lá, ele estava chegando, magrinho e tal. É. Mas eu acho que o show foi lindo, o show, o primeiro e o segundo, todos os dois, não teve muita diferença, não. Embora os dois tenham completamente diferentes. É, porque é uma situação, assim, engraçada. Não é uma mistura que repete o show, né? Porque exatamente, não é também, é uma coisa realmente improvisada, que o Arnaldo tem as famosas, as famosas... Não, mas às vezes o segundo sendo improvisado fica até mais relaxe. Não, todos eles são improvisados, o Arnaldo vai passando os números aqui pra gente. Ah, vai passar. Tá tudo numerado pra dizer, olha, 72, olha, 36, porque dependendo do clima. O Rio de Janeiro vai apresentando isso aí, se ele sente que não pode ser uma música mais rápida... É, porque o show tá mais, o pessoal gosta mais de jazz, o pessoal gosta mais de baça nova, o pessoal gosta mais... é mais tradicional, é menos tradicional. Então vai no número. Então vai no número, é assim, entendeu? Não, eu acho, olha, foi muito bonito, muito, tanto o primeiro quanto o segundo. E também o tempo dele. Aquele tempo foi uma hora e cinco, se não me lembrar. É um tempo bom, né? É um tempo muito bom, porque às vezes num outro lugar você é obrigado a fazer um pouco mais e tal. Não é que não seja bom, entendeu? Mas foi um tempo bom, você sabendo que tem o outro, e a hora é depois. Depois você ainda toma um drink, o lugar é lindo. Ah, sensacional. Você, por acaso, vai cantar essa ou não? Ou essa pra mim? Não, essa aí não. Qual é essa pra mim? É pra você, essa eu trouxe pra você. Eu queria cantar o samba de rei com ele, mas eu tinha que treinar, mas eu tinha que ter partitura. Mas eu trouxe a partitura. Mas aquela pequena o Zé não consegue ler aqui. Não consegue ler? Não, a gente faz o seguinte, não é porque a letra é pequena, é porque enxergar... Você tem como tocar assim pra... Como você tá no violão, eu posso tocar sem muita responsabilidade. Mas passa agora, só rápido. Essa aqui. É essa, é essa aqui. Mas samba da pergunta... Ela vai cantar agora. Não. Não, ele ainda tem dúvidas. Ah, meu Deus. Então toca, toca o samba da pergunta. Deixa eu te explicar uma coisa, que é um som muito complicado. Porque eu afino meu violão em ré, em vez de ré. Por que que eu afino em ré? Porque como eu não sou um violonista exímido, eu sou um compositor, eu me acostumei a tocar as músicas no tom que eu canto. E se em mi, eu teria que começar aqui, em sol. É. E aí eu depois não sei, tem que transplantar pra cá. Não, em ré fica mais baixo. Eu me atrapalho todo. Se a tua voz é grave, fica mais baixo. Exatamente. Então, isso que tá aqui, que seria o lá, é sol. Não, isso não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Então, toca o samba da pergunta, velho. Vou tocar ele sem ritmo. Não, isso não tem problema. Não tem problema. Eu não sei lá. Pode ser um restaurante Ou ainda um passarinho Ou virou pé de fio Pipa de papel de seda Ou quem sabe um baluzinho Ou estar um astreloide Pode ser a estrela Que daqui se olha Pode estar um arde Nunca mais se soube dela Desapareceu Livre Desapareceu Ela agora Moura só no pensamento Moura só no pensamento Moura só no pensamento